Conheça cinco teleféricos do Nordeste que muita gente não conhece. E começando pelo quinto, que é o teleférico de Ubajara, no Ceará, que fica localizado em pleno Parque Nacional de Ubajara, que é uma das regiões mais frias do estado cearense. E esse teleférico leva os visitantes até a famosa Gruta de Ubajara, que é um local de incrível beleza natural. E a estrutura desse teleférico passou por uma grande reforma recentemente e foi reinaugurada em 2022, no qual conta com dois bondinhos que percorrem um trajeto de 550 metros entre a estação superior e a inferior. E em cada bondinho são transportados 10 pessoas, no qual tem uma capacidade diária de 350 passageiros por dia. E o quarto teleférico do Nordeste que muita gente não conhece é o da cidade de Bonito, em Pernambuco, que é conhecido também como teleférico governador Eduardo Campos, no qual é uma das principais atrações turísticas do município e que fica em pleno Agreste Pernambucano. E esse teleférico conta com 1.200 metros de extensão que vai até a Serra do Araticum, que fica a 700 metros de altitude e acima do nível do mar, sendo um passeio que proposta uma vista espetacular sobre a região e que ainda conta com uma boa estrutura para receber turistas. E o terceiro teleférico do Nordeste que muita gente não conhece é o de Juazeiro do Norte, no Ceará, que leva em direção ao principal ponto turístico da cidade, que é a Colina do Horto, onde está a estátua do Padre Cícero. E esse teleférico é composto por 26 cabines climatizadas que acomodam até 10 pessoas em cada cabine. E também esse teleférico é o que possui o percurso mais extenso do Nordeste com 2 quilômetros de extensão. E na estrutura é composta por 12 torres de sustentação com altitude de 200 metros do chão e é um dos teleféricos mais modernos do país. E o segundo teleférico do Nordeste que muita gente não conhece é o de Triunfo em Pernambuco e que leva os visitantes da parte baixa da cidade até a parte alta, onde está a sede do Sesc do município, que é um local que oferece uma estrutura completa para os turistas. E esse teleférico segue um percurso de 600 metros de extensão com 16 metros de altura e que também oferece uma visão bem ampla sobre a região central de Triunfo, além de passar em cima de uma famosa lagoa que fica bem no centro da cidade. E esse teleférico é considerado um dos principais cartões postais de Triunfo em Pernambuco. E por último, nessa lista de teleféricos do Nordeste que muita gente não conhece é o teleférico de Barbada, no Ceará e que fica situado em plena região da Chapada do Araripe que é uma importante área de proteção ambiental no Ceará. E o complexo do teleférico tem 544 metros de extensão que conta com 34 tripostos de cadeiras com 3 assentos cada e que tem uma capacidade de transportar 660 pessoas por hora. E na parte de cima do teleférico possui um mirante com incrível vista sobre a Chapada do Araripe. Além de possuir um borboletário onde é mantida a criação de várias espécies de borboletas nativas da região. E sendo um teleférico de grande importância para o turismo do município. E esses são 5 teleféricos do Nordeste que muita gente não conhecia. E aí E aí